Basta a gente assumir, a gente publicar Pro povo começar a inventar Porque o que todo mundo sabe Todo mundo tenta estragar Se você é tudo isso que eles tão comentando Eu juro que eu não tô ligando Eu também não sou exemplo pra ninguém Se onde a fumaça tem fogo A gente queima a língua do povo também Também Se o nosso beijo incomoda muita gente Nosso namoro incomoda muito mais Se o passado nos condena no presente Daqui pra frente ninguém mais olha pra trás Se o nosso beijo incomoda muita gente Nosso namoro incomoda muito mais Se o passado nos condena no presente Daqui pra frente ninguém mais olha pra trás Se você é tudo isso que eles tão comentando Eu juro que eu não tô ligando Eu também não sou exemplo pra ninguém Se onde a fumaça tem fogo A gente queima a língua do povo também Se o nosso beijo incomoda muito mais Se o nosso beijo incomoda muito mais Se o passado nos condena no presente Daqui pra frente ninguém mais olha pra trás Se o nosso beijo incomoda muita gente Nosso namoro incomoda muito mais Se o nosso beijo incomoda muito mais Se o nosso beijo incomoda muito mais Se o passado nos condena no presente Daqui pra frente ninguém mais olha pra trás Se o nosso beijo incomoda muito mais Se o nosso beijo incomoda muita gente Nosso namoro incomoda muito mais Se o passado nos condena no presente Daqui pra frente ninguém mais olha pra trás Ninguém mais olha pra trás Ninguém mais olha pra trás Amém